Olá, aqui é o Victor e nesse vídeo vamos analisar o Whey Protein da Ravena 5W. Vamos ver se é bom, se compensa, se o custo-benefício é legal, todos os detalhes. Bora lá! Estou aqui na página da Americanas porque esse Whey não tem um site oficial, tá? Pelo que eu encontrei aqui. Ele tem mercado livre, americanas, marketplaces e tal. Então, a ideia aqui é te mostrar a tabela nutricional dele, tá? O primeiro ponto importante aqui, 2 quilos, 50 reais. Ou seja, chocado, porque cada quilo sai 25 reais. Se a gente levar em conta que o da Ducks é 170, 25, 170, uma baita de uma diferença, né? Então, vamos ver se a qualidade é boa. Se for boa, compensa muito. Se não for, mesmo sendo barato, não vale a pena. Porque não é só falar, ah, eu tomo Whey. Você tem que tomar um Whey bom, né? A gente tem que tomar um Whey que ajude a crescer. Que ajude a melhorar os seus resultados, a construir mais massa magra, te ajudar na saciedade, no emagrecimento. Enfim, vamos lá. 40 gramas a porção, tá? Então, isso é importante. 4 gramas de carbo, 30 gramas de proteína, 0 gramas de gordura. Ou seja, esse Whey não é de todo ruim, não. Ele é um Whey protein bom. Ele é um Whey protein razoável, interessante. O que me deixa mais chocado. Porque, olha o preço dele. 50 reais, você tá levando um Whey que tem uma qualidade boa. Ele não tem muito carboidrato, tem a quantidade de carboidrato normal, assim que um Whey protein concentrado costuma ter. Não tem gordura, o que se assimila muito a um Whey protein isolado, hidrolisado. E tem um total de proteínas que fica ali dentro do padrão, dentro do aceitável. Ou seja, é um Whey protein que vale a pena sim estar investindo. Muito louco, 2 quilos, 50 reais é realmente muito barato. E se a gente for olhar aqui embaixo, tem 59 reais, 50 reais. Então, é basicamente essa faixa de preço mesmo, tá? Assim, o ruim é que a gente nunca ouviu falar dessa marca, né? A gente não tem muita comparação, né? A gente não sabe bem onde fica. Eu não achei o site oficial deles. Mas a gente olhando a tabela nutricional, o custo-benefício, o quanto você vai ter, 2 quilos, é uma baita de uma oportunidade. Pode aproveitar, sim, que a não ser que o sabor seja muito ruim, né? Intragável, é um Whey protein que vale muito a pena você ter em casa, tá bom? Então, pode sem medo. É isso, se você quiser conhecer outros Whey, aqui na playlist tem várias marcas. Integral Médica, Max Titanium, Darkness, Dux, enfim, uma série aí de Whey. Ou você tá dando uma olhada e entendendo melhor a tabela nutricional deles em relação ao custo-benefício. Te espero, então, no próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau.